Já pensou nesse friozinho, nós juntinhos, só curtindo um filmezinho, amor? Fonde com vinho, pétalagem, gozanguinha, o Luzão, o furô Nossa, só de pensar vai dizer que também não senti calor Ouvindo a música da chuva com o telhado Cinquenta tons de cinza de um dia nublado Se topa a fala, vamos juntos sexta-feira pra gramado Tirar um final de semana só pra gente Levar apenas nossa escova de dentes Matar o que está nos matando, pôr pra fora o que a gente sente E se o tempo não colaborar A Maju prevê não acertar Esquece a ser amor